Deixa eu só olhar aqui no mapa rapidinho pra ver se tem alguma sucata aqui perto. É bom ficar escondido, porque vai que o trem aparece aqui muito doido e bota pra foder, né? Deixa eu ver se tem alguma sucata aqui dos irmãos. Não era ela que tinha que me dar a porra do... Lockpick, véi? Ah, mas tem um tiozinho aqui. Acho que dá pra ir andando, hein, véi? É uma doideira? É uma doideira, mas... É uma possibilidade. Agora, se ele vai me matar... Provavelmente. Tá bom, véi. Eu vou andando até esse cara aqui. E aí não é mais a doideira, véi. E se eu morrer? O que acontece? Eu perco os itens? Uma doideira mesmo e foda-se. Se eu perder os itens, só lamento. Caralho, mas parece que tá meio longe, hein? Então eu vou descer por aqui, porque vai... Ó, sucatinha no caminho aí pega. Achei que era sucata, não é? Caralho, véi. Onde eu tô, véi? Ixi. Começou essa música. Que caralho, véi? É a bruxa do 71, véi. Tá descalça até a tiazinha. Sabe que tem um trem doido aí, bruxa? Ver se tem alguma coisa aqui dentro da casa dela pra mim... Pra mim roubar. Ô, caralho. Como que eu entro aqui, porra? Opa. Receita de caldo saboroso e delicioso. Água do pântano, sal, trevo, terra, sal, carne, qualquer tipo, inclusive humana. Caralho! E sal também, véi. Sal é importante. Tiazinha tá fazendo a sopa dos irmãos aí, véi. Fazer uma sopa pra nós. Mano, ele não nada não, né, véi? E aí, bruxo. Olá, meu querido. Não. Olá, meu bem. Tô fazendo caldo com os ingredientes do meu pântano, mas não tenho nenhum pedaço de carne. Sinto o cheiro da carcaça na ilha do pântano. Se você for até lá pegá-la para mim, eu pago com sucata. Só que você precisará ter cuidado com o Barry, o monstro do pântano. Pô, aí tem outro monstro aqui. Agora é foda, né, véi? Fique de olho e não se mova sem ele se aproximar de você. Contando que fique parado, ele é gentil que nem um gatinho. Aí é foda, né, véi? Eu tenho que lidar com o trem e com o Barry. Fudeu, rapaziada. Não quero mais ir, não, véi. Pau no teu cu, eu não preciso dessa porra, não? Mentira. Tá, então se aparecer um Barry, eu tenho que ficar parado, véi. Mas achei que era só o trem que era o problema da ilha, véi. Agora tem a pica do Barry também, é foda. A ilha é aqui? Tá, tô aqui. Ela marcou no mapa? Marcou, é aqui mesmo. Mas aí, véi, como que eu vou saber se esse Barry tá vindo? Tem sucata aqui dos irmãos. Ela tem que achar um pedaço de carne pra ela. Agora, onde tá esse pedaço de carne? Achei. Caralho, véi! O tamanho da barracuda dos irmãos. Com certeza que o Barry vai aparecer agora, véi. Deixa eu ver se tem... Opa, mais sucata aqui dos irmãos, hein? Olha eu deixando sucata para trás. Tá, eu peguei tudo aqui, né? Aparentemente, sim. Mano, véi, tô com medo de voltar esse Barry me pegar, véi. Será que eu nem sei como é esse caralho de filha da puta, véi? Foda-se, vai. Opa! Que porra é essa? Que porra é essa, rapaziada? Daqui a pouco, se eu ficar parado, ele não me pega. Tô confiando numa bruxa, véi. Mas não é possível que seja o trem, né? Pode ficar parado. Mas ele não some, não? Como que eu vou poder saber se eu vou embora? Parado. Ele tá vindo. Caralho, véi. Tem alguma coisa aqui, véi. Não é possível que seja o trem, né? Pelo amor de Deus, o trem tá me tirando, né? Vai embora, filha da puta. Para. Caralho, mas o desgraçado não para, véi. Eu quero chegar lá na véia. Para. Caralho, véi. Aí é foda. Vou só tocar uma música bizarra aqui, hein? Mano, que porra de bicho é esse, véi? Vai tomar no cu desse Barry, mano. Tô parado, véi. Se você me pegar aqui, vai... Eu dou um soco naquela véia, ó. Olha isso, não dá pra mover quase nada, véi. Eu movi só um pouquinho e ele começou a andar pra minha direção. Aí é foda, véi. Como que eu ando? Como que eu progrido nessa porra? Não progride. Fica aí. Corno. Ah, mano, ele tá ali na frente, véi. Eu tenho que ir pra lá. Dá pra escalar essa porra aqui? Dá pra pular? Não dá pra pular na água, não. Vou de ré. Para. Parado, seu corno. Tô quase chegando ali, véi. Mano, no mínimo essa véia tem que dar umas 50 mil sucata, véi. Não aceito menos que isso. Vai de ré, vai de ré, vai de ré. Ó. Ó no cu do Barry. Salve, meu nobre. Caralho, eu li muito rápido. Aqui está sua sucata, beleza. Tenho uma noite segura, coisa pequena. Ganhei mais uma conquista, véi. Ah, mano, só isso aí de sucata, véi. Isso aí não dá pra upar mais nada, meu nobre. Só pra me consertar o trem é um bilhão de reais já. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui a pé, véi. Tá, o restante tudo é lá na puta que pariu, véi. O próximo é esse tiozinho aqui dos irmãos. É agora pra me voltar pra lá. Tá, mas eu não vou marcar ele. Eu tenho que marcar a porra do meu trem, né? Pra cá. E o medo de deixar uma sucata pra trás aqui. Sucata tá ficando valioso já, rapaziada. Mano, se ele aparecer eu volto pra bruxa, véi. Gente, eu tô na casa da tiazinho aqui. Ela tá armada, pelo menos. Nossa, quase que eu morri aqui, rapaziada. Nossa. Salve, minha querida. Tem uma véia doida morando ali, véi. Não passa lá, não, tá? Tamo junto, minha querida. Dá uns upgrades aqui dos irmãos aqui no meu trem. Bem, deixa eu ver o que eu vou dar o upgrade aqui. Sobe isso aqui. Sobe o dano dos irmãos. Sobe a velocidade. Já tamo na velocidade 5 do Krell, véi. E conserta essa merda aqui, véi. Senão vai dar bosta. Tá, acho que eu peguei tudo aqui, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidão no... Ao redor da casa dessa vossa senhorita armada aqui. Ela podia dar essa arma pra mim, véi. Seria bem mais útil comigo essa arma do que na sua mão aí, ó. Vagaranha, véi. Será que eu posso abrir o mapa, né? Pra ver a porra da sucata. Pode ficar no mapa, dá ruim. Tá, acho que não tem mais nada, hein? Tá, vou no tiozinho ali mesmo. Tô com preguiça, na verdade. Vou lá no tiozinho mesmo e já era, rapaziada. Bora, piuí, tic-tac. Ô caralho, não buga não, meu nome. Deixa eu ver. Calma. Pra cá. Beleza. Ó, tem um bagulho pra gente passar aqui, hein? Porra que não tá aparecendo mais a sucata no mapa? Eu tô ficando doido já. Nossa, deve ter coisa pra caralho aqui, hein? Ô, tinha uma... Ah não, aqui é a casa da velha, né? O que é isso? Eu vou embora. Falou, minha tia. Tamo junto. Vou pro tiozinho ali. Ai, mano. Se o Charlie aparecer agora, fudeu. Que não tem sucata pra consertar a porra do trem. Mas nosso trem tá tunado. Opa. Caiu no FPS. Live, tá bem? Tá bem. Tá. Mano, se esse cara aqui não for o lockpick, já era, mano. Eu não sei o que é o lockpick nessa porra, não. Vamos ver. Desce um trem em movimento mesmo. Sucata dos irmão. Sucata dos irmão. Nossa, mano. A gente tá começando... Tá entupindo essa porra. Sucatinha dos irmão. Tem mais sucata aqui. Sucatinha aqui. Tem morte. Sucata. Sucata pra caralho. Mano, não é possível que ele não tenha mais sucata, velho. Que eu ferro o véio, caralho. Ah, não, velho. É, mas é aqui o lockpick, certeza. Aí depois eu dou a ré e volto lá pra véia. Esse vai ser o esquema. E aí, meu nobre? Tranquilo? Trocar uma ideia aqui com você, meu querido. É ele, velho. É ele. Olha a cara desse maluco, velho. Fechar a porta aqui que a gente tem que trocar uma ideia, velho. Senão o Charles entra aqui. E aí, meu querido? Olha, jovem. Sei que você deveria ser um caçador de monstros, extravagante. Mas não vai ganhar o meu respeito sem ser útil. Ok, tá certo, meu nobre. Um dos capangas do Warren jogou um baú trancado no ferro velho ontem, à noite. E depois de bater nele por algumas horas, nem arranhei o negócio. Eu dei algumas gazuas, mas não sei como usá-la. Aqui, pegue. Se você conseguir abrir o baú, ganhará meu respeito. Talvez eu te dê um pouco de sucata. Beleza, então. Aí, ó. Conseguimos usar a gazuas, velho. É isso mesmo. Mas é gazuas infinito ou eu tenho que pegar mais pelo mapa? Essa é a questão. Sucatinha dos irmãos aqui. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Cadê o baú dos irmãos que a gente viu aqui? Na puta que pariu, né? Mas não é possível que ele vai aparecer aqui, né? Ah, isso mesmo, velho. Calma. Ô, carai. Ô, carai. Ô, carai. Nossa, tem que ser certinho, velho. Calma, peguei o jeito. Calma. Aê, carai. Peguei a foto de uma aranha, velho. Deixa eu ver o que tem no meu inventário aqui. Sucata. Um tabuleta antiga. Um tabuleta de uma pedra muito antiga com alguns desenhos estranhos. É uma aranha muito doida ali. Uns tiozinhos caçando aranha, velho. Resumindo. O deu pra nós. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Mas não é possível que só tem isso aí de sucata, né? Tem mais coisa pra cá. Mas pegamos o lockpick. Agora é voltar lá pra véia, mano. Abrir aquela porra daquele baú e dar de presente pra ela. É, meu querido. Hahaha, olha só os dedinhos mágicos aqui. Abriu uma ura. Ah, que pedaço de lixo estranho você encontrou lá dentro. Pra falar a verdade, um pouco decepcionante. Mas você ganhou o meu respeito. Então pegue essas sucatas como prometido. Eu conto a sucata, meu nobre. Nossa senhora, o cara tá dando micharia, velho. O cara tá dando micharia, rapaziada. Deixa eu ver, o cara da arma era aqui perto, né? Ali, ó. O cara da arma é ali. Eu vou pegar a arma antes. Eu não posso ir no carinha azul. O carinha azul é missão. Deixa eu vir aqui no grau aqui. Vamos upar a velocidade. Dano. Porque dano é sempre bem-vindo. Cura o trenzinho aqui dos irmãos da alegria. A gente não pode ir no azul, que é ali na frente. O azul é a missão principal. É. Isso aqui mesmo. Missão obrigatória. Pegar uma arma, né? Vamos lá pegar a arma, então, dos irmãos. Depois eu volto lá pra véia, rapaziada. A arma é ali, hein? Ah, para aí, meu nome. Acho que é pra cá, hein? Nossa senhora, é uma base muito doida. Eita, pô. O cara tacou fogo na casa. Caralho, velho. Tacou a pancinha dos irmãos, hein? Eu fiz um pequeno lança-chama para dar um toque a mais ao meu plano de defesa da casa do Trem Aranha. Mas, como pode ver, o tiro saiu um pouco pela culatra. Tô vendo, meu nobre. Quase me cozinhei vivo naquele galpão, enquanto eu fazia o teste. Caramba, droga. Mas eu adoraria salvar o galpão. Se eu lança-chama de alguma forma ainda funcionar depois que o fogo apagar, bem, pode ficar com ele. Suponha que você seja um caçador de monstros, que as pessoas esperavam. Então, uma arma como essa pode ser útil. Pode ser mesmo, velho. Eu vou tacar fogo no trem? Mas, o que você quer que eu faça? A dança da chuva, meu nobre? Você não tá vendo que ela tá no meio do nada, com um trem doido aqui atrás da gente? Você quer que eu resolva essa parada que você fez aí, essa merda? Por que eu vou apagar fogo dessa merda? Agora fodeu, rapaziada. Aqui não dá pra abrir, não tem sucata nenhuma pra cá. Deixa eu olhar aqui atrás dessa casa. O trem não entra aqui, não, né? É que dá pra entrar, hein, velho. É, você tá um pouco desprotegido aí, meu querido. Mano, o cara tacou fogo na casa mesmo, velho. Eu morro. Deu pra entender isso aí? Eu morro se eu entrar ali. Então, definitivamente, eu não posso entrar. Ah, pular ali em cima? Joguei bem. Joguei bem pra caralho agora. Opa, sucata. Ah, tá aqui, ó. Engraçado, né? Já tá tudo no grau aqui. Opa. Fui no barulho de Charles, hein. Pegar a sucata aqui antes do Charles aparecer. Ele só vai dar arma? Não vai dar sucata, não? Paguei o fogo aí, meu nobre. Usou o tanque de água pra acabar com o incêndio? É um cheiro? Porra, era só rodar a maniveira. Caralho, velho. Aqui, pega o repelente. Eu não quero ver essa coisa nem perto aqui de novo. Caramba, que droga. Mesmo. Pegamos uma arminha dos irmãos, velho. Tem sucata aqui também? Tem na... Opa, tem tinta dos irmãos aqui. Tem sucata, caralho. Ah, acho que eu peguei tudo aqui, hein. Tá, pegamos tudo, rapaz. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. Mas o pior é que o trem já tá ficando no grau, né? Opa, sucata aqui, ó. Deixa eu ver quantas sucatas a gente já tem. Oito de sucata já. Dá pra upar alguma coisa? Não. Porém, né? Oito de sucata dos irmãos. Não precisa jogar fora, não. Vou voltar lá pra véia. Deixa eu só esconder aqui dentro da casa antes. Que eu quero ver o... Se eu seguir o caminho ali, eu chego na véia, né? Ó, eu pego o trem. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não, não volto pra véia, não. Ele passa reto. Mas vai ter que ir de ré mesmo. Mas vai de ré, troca. Vai lá pra véia e termina a missão dela. E é isso. Essa é a ideia. Agora a gente tem o lança-chama dos irmãos. Mas ele fica na arma ou tem que trocar a arma? Deixa eu ver aqui. Cadê o trem, velho? Nossa, tá lá na puta que pariu. Deixa eu ver se eu não deixei nenhuma sucata por aqui. Eu acho que essa porra de madeira vai defender do trem doido, mano. Esse véia é louco. Cadê? Beleza. Tamo aqui no grau. Dá pra dar upgrade? Não dá. O bagulho tá caro pra caralho. Tá, a rézinha é essa. Ah, aqui, ó. Fica aqui, rapaz. Mano, certeza que eu vou ter que trocar rápido essa merda. Tá, aqui é a missão principal. Aqui é onde a tiazinha fica. Nossa, vai demorar pra caralho, velho. Vou até marcar no mapa. Que a hora que chegar lá eu tenho que pausar o trem, né? Tá longe pra caralho, velho. Olha, tem cor nova, hein? Laranjinha dos irmãos, velho. Vou deixar nesse aqui. No grau. Tá, deixa eu ver. Tamo voltando bem. Aparentemente vai dar tudo certo, hein? Caralho, velho. Mas que eu nem sei se eu tô quase... Na verdade, acho que se zerar é só no azul mesmo, hein? Eu vou fazer todas as missões. Falta a véia. Falta esse tiozinho aqui doido. Vai que o mapa é grande, hein? Ah, tem dois azuis, rapaziada. Ó, tem dois azuis. Tem esse aqui. Esse aqui. Tem mais arma também pra pegar. Olha, tem mais arma lá na puta que pariu também. Tá, para, 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 para. Calma, vai um pouquinho só. Só um pouquinho, meu nome. Para. Corre lá. Troca aqui rapidão. Volta rápido do trem. Volta rápido do trem. Tá, não sei se vai dar certo. Tem que voltar um pouquinho, né? Ele já entrou na linha errada. Tá, não tô ouvindo o Charles ainda, não. Tamo indo certo? Tamo indo certo. A véia é aqui. Beleza, é isso daí. Tamo tranquilo por enquanto. É isso que vale a pena. Tem uma casa aqui, hein? Será que vale a pena? Ah, esse aqui é o tiozinho que a gente falou. Ó, cuidado aí que tem um trem doido aí, meu nome. Não é bom ficar aí fora, não. Tá achando que é putaria aqui? Mano, se essa véia não me dá 50 caixas, velho. 50 sucata. Eu enfio o picles no cu dela, velho. Que porra. Um ó sacrifício pegar essa pemba. Ah, tem que ficar atento que eu tenho que parar aqui, hein? Calma. O pior caminho pra chegar até lá é foda, velho. Porque tem... Pegar o seu picles, caralho. Nossa. Fudeu, 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 fudeu. Corre pra casa, corre pra casa, corre pra casa. Sai que o Charles tá vindo. Cadê ele? Cadê esse desgraçado? Ah lá, o corno. Sabia, seu bosta. Tá achando que eu sou um otário? Mano, você ainda quer me abraçar, minha querida? Só vou sair quando essa música acabar. Putz, vou entrar dentro da casa. Tô sentindo que ele vai vir. Ó, ó, fica vendo. Pior que a véia, ela some. Ela sai disparada e vai embora, velho. Tá nem aí. Tá nem aí. Olha isso, velho. Essa véia é doida pra caralho. Vou me arriscar porque eu acho que é um picles, velho. Um picles, mano. Acho que ele foi embora, hein? Olha, mais sucata aqui. Eu vou pegando que ia aparecer no caminho, velho. Mano, eu tô ouvindo barulho do trem. Tem que ficar atento agora, rapaz. Tá, a caverna é ali, velho. A gente sabe que ele não entra na caverna. Caralho, eu vi um gabiru. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, meu querido. Só entra na caverna e vai embora. É isso aí, caralho. Calma. Beleza. Mano, mano, é foda esse puzzle, velho. Calma. Ô, caralho. Porra, velho. É foda. Tem que se fazer um pouquinho depois, ó. Quando ele passa. Foda. Calma. Calma, calma. Vou conseguir. Foi. Foi. Oi. Caralho. Espero que o trem não me ataca aqui, hein. Oi. Calma. Ah, mano. Vai tomar no cu. Porra, velho. Foi certinho, velho. Tô ouvindo o barulho dele. Eu não acredito. Sou muito ruim nessa porra, velho. Calma. 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 E, caralho. Caralho. Parece o gel verde do... Do The Evil Within. Ó, tem que ver onde tá essa pica desse trem, hein. A música tá muito doida, mano. Opa. Foda-se. Vambora. Vambora, vambora. Qualquer coisa a gente volta pra caverna. Um gabiru. Até aí tudo bem. Esse aí também tem em casa aqui. Caralho. Vai pra essa véia. Vai pra essa véia. Caralho. Corre, caralho. Corre, caralho. Corre, 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 corre. Caralho, é longe pra caralho, velho. Rola aí, meu querido. Sei lá. Faz alguma coisa. A gente tá doido atrás de você, caralho. Fudeu. Ó, velho. Me ajuda aí, minha querida. Será que essa porra desse picles aí? Será que essa porra desse arpão enfia no rabo do trem? Quanto mais que você tem no mínimo 50 mil sucato. Picles! Picles! Muito obrigado por trazer meu picles. Você é meu herói do picles. Aqui está um pouco de sucato como recompensa pela sua valente missão com o picles. Genial, rapaziada. Completamos a missão do picles, velho. Foda-se. É. Número decente, vai. Número decente. Deixa eu só me posicionar aqui pra saber onde a gente vai agora. Tá, sobrou aqui só a missão principal. Tem esse tiozinho aqui. Esse aqui vai ser o próximo que a gente vai. Aí aqui a gente vai ter que mudar. Porque senão ele vai pra esse caminho aqui de novo. E aí a gente não quer isso, né? Muda pra cá. Vem pra cá. Faz essa missão aqui. Depois aqui vai ter uma arma, hein, velho. Mas eu vou primeiro pra cá. Que aí depois a gente dá ré e vem pra cá. Acho que é isso, velho. Acho que é essa doideira, mano, que a gente vai fazer. Se vai dar certo ou não, aí eu já não sei, meu querido. Mas vai ser essa doideira mesmo. Cadê meu trem? O trem da alegria aqui. Vai, meu querido. Deixa eu dar um grau aqui na velocidade. Resistência. Fogo não tem como mais dar grau, não, velho. Tá caro pra caralho essa porra. Já foi mais barato, meu nobre. Deixa eu dar o roxo que eu gostei mais do roxo, hein.